E aí eu falo que a residência é para o idoso e para o seu cuidador. Isso aí é uma coisa que eu vejo, assim, projetos, sabe? Para faltar muito. As pessoas vão projetar uma casa para o idoso. Aí pega a norma lá, 950, e vai projetar todo acessível. Acessível para quem? Para o idoso? E se o idoso tiver um cuidador? Entendeu? Você tem que projetar para o cuidador também. Por exemplo, o banheiro não tem que ser acessível apenas para uma cadeira de rodas. Tem que ser acessível para uma cadeira de rodas e um cuidador entrar dentro do box e poder transferir a pessoa e dar o banho nela. Entendeu? Então, o quarto, por exemplo, o quarto do idoso não é apenas ter circulação da cadeira de rodas. Muitas vezes o cuidador dorme, faz a parte de dormir junto com o idoso, né? Aquela parte do noturno, né? E como que é essa relação do quarto, do idoso, quando precisa de acompanhamento noturno, né? Então, a residência não é só do idoso o projeto, né? Você tem que também saber que tem que projetar para o idoso e para o cuidador. E aí, ela tem que ser flexível, ela tem que ser um projeto simples, intuitivo, ele tem que ser fácil e percepção do idoso, porque ele já está perdendo as noções sensoriais dele, né? Ele tem que ter uma tolerância de erro, que é aqueles perigos, né? As consequências que podem ocorrer em ações de acidente. Então, ele tem que ter uma tolerância para evitar isso. Ele tem que priorizar um desenho que tenha uma relação de fazer o esforço mínimo do idoso, né? Para evitar fadigas, mínimos de fadiga, ser confortável, ser eficiente. E dimensionar para acesso de uso abrangente, que é aquilo que eu falei, que não é só para o idoso e também para a família do idoso e o cuidador do idoso, né? E aí, a gente vai para um programa de necessidade, né? O que uma casa para idosos precisaria, né? O que é necessário para atender o usuário, que no caso é o idoso? Quando a gente começa para jogar do zero, a primeira coisa que a gente pensa é que o quarto do idoso tem que ser no mesmo nível da parte social e de serviço da casa. Se a casa for no pavimento só, beleza. Agora, se a casa for no pavimento, o quarto do idoso é embaixo. Junto no Teg, junto com todas essas áreas. Porque ele tem que ter a parte social dele, serviço e a parte íntima dele, que é o quarto. O banheiro, ele tem, de preferência, ser dentro do quarto do idoso. Tem um banheiro para o idoso que seja acessível para o idoso. Caso isso não seja necessário, possível, né? O banheiro, ele tem que estar próximo à entrada do quarto do idoso. Mais próximo possível. Porque o idoso levanta muitas vezes durante a noite, muitas vezes, algumas vezes, né? Para ir ao banheiro. Então, essa ligação tem que ser fácil para ele. Salas amplas e conjugadas para poder ampliar o espaço, para ele se sentir livre. Imagina o idoso que está dentro de uma parte pequenininha, entendeu? Quando ela vai para a casa, evite muitas paredes. Evite criar obstáculos para o idoso. As salas amplas, conjugadas, que têm poucos objetos, poucos móveis, facilita para o idoso, né? E que essas áreas estejam abertas às áreas externas. Que, se possível, com os níveis mínimos, né? A cozinha e a área de serviço, elas têm que estar próximas ali. Porque quando ele está colocando a roupa na máquina, ele está, talvez, vendo a comida do seu feito. E ele está usando a máquina, ele evita dele para esquecer. E aquela função estimula ele. Aqueles barulhos, a pessoa cuidadora está fazendo comida, ele está na lavanderia. Então, ele está próximo ali do serviço, fazendo, ajudando, né? Cortando alguma coisa. Ambientes, né? As áreas externas planas, sem desníveis, empavimentados, para que ele possa circular com mais segurança. Ambiente com iluminação e ventilação natural. Se for possível, isso é, assim, ideal, o ponto ideal do projeto, né? Para a saúde dele também, né? Porque é uma casa bem fechada. Uma casa muito fechada, tende a ter problema respiratório, esse paciente, né? Às vezes, esse mofo, enfim. Exato. Exato. Espaços abertos, descobertos, né? Algum espaço aberto ali, com uma varanda boa, para que ele possa, em tempo de chuva, ficar, né? Em tempo de sol, ficar ali para pegar o mar fresco, né? E portas largas e firmes. Portas que dê para passar duas, três pessoas ao mesmo tempo. Qual que é a necessidade da porta para passar uma cadeira de rodas facilmente, que você falou? Então, eles falam 90 centímetros, mas 90 centímetros passa a cadeira de rodas confortavelmente. Só que quando eu falo, assim, nas possibilidades de ter umas áreas, portas para áreas externas, ou para, que não seja quarto e banheiro, faça portas largas mesmo, de 1,20m, 1,30m, sabe? Que abra as duas portas, para que ele possa passar com facilidade, sem esbarrar em nada, ou passar ele o cuidador de braço dado, entendeu? Essas portas que eu falo, de acesso para áreas que não sejam áreas íntimas, né? Entendi. E aí vem uma grande polêmica que já vi em vários banheiros públicos, que são as vacias sanitárias com o furo. Quem já aqui, já não entrou num shopping, numa parada de ônibus, em qualquer lugar, que teve que usar o sanitário, né, acessível, né? E em controlar esse vaso com o furo no meio. Muita gente. Aham. E isso viralizou que para deficiente físico, tinha que ser esse vaso, que esse vaso é para deficiente físico. Não é, isso é mentira. Fake, isso é fake. Ou para deficiente físico, a gente usa um vaso, uma bacia sanitária normal, mas que tenha que ter 46 centímetros de altura. Hoje no mercado a gente tem várias, tá? Mas numa casa normal, se não for para idoso, qual que é a altura do vaso sanitário? Então, tem várias medidas. Desde 38 a 46. Tem várias medidas. É melhor comprar de 46 de uma vez, né? Sim, se você pensar que você está projetando para futuramente, você vai ser um idoso, que você vai precisar, você já coloca um vaso de 46. Mas depende também, você tem que atentar também pela ergonomia da pessoa. Se a pessoa for muito baixa, 46 não vai dar, né? Então, tem que ser uma menor. Se a pessoa for muito alta, talvez você vai precisar de um vaso um pouco maior. Aqui a gente está falando em 46, mas são medidas gerais. Pararam. Entendeu? E aí a gente volta para o vaso hospitalar. A bacia. Qual que é a bacia que a gente deveria colocar na casa do idoso? No banheiro do idoso? E aí eu respondo para vocês. A gente deveria colocar a bacia hospitalar. Por quê? A bacia hospitalar, esse buraco que tem na frente da bacia, ela é para o cuidador auxiliar na estetia, na limpeza do idoso. O idoso que não tem condições... Facilita, né? Porque aí o cuidador colocaria a mão ali, né? E conseguiria fazer a limpeza de uma forma mais fácil, né? Até para prever a coluna dele, que a gente acabou de falar. Exatamente. E até mesmo o próprio idoso, que às vezes não tem uma destreza muito bem, então tem aquele lugar para poder auxiliar ele na limpeza. Então, esse vaso é para hospitais, tá? E para auxiliar em casos específicos. No caso, numa casa, um banheiro específico para idoso. Muito bacia. Esse vaso, ele não pode ir para shopping center, sabe? Em banheiro de deficiente físico, não pode. Banheiro para deficiente físico é o vaso normal, é esse que está do lado. Porém, com 46 centímetros de altura. Então, se o vaso é menor, eles vão ter que suspender o vaso. E também, ele existe um assento regulável. Se você tem na sua casa um vaso de 38 centímetros de altura, você pode comprar um assento regulável e colocar nesse vaso para que ele esteja 46 centímetros, tá? Então, vamos desmistificar isso e na hora que vocês olharem um banheiro de parada de ônibus, banheiro acessível, e você vê um banheiro que está lá, você sabe que isso não é um banheiro. Está errado. Está errado, tá? Está errado. Obrigado.